Já tem bola rolando aqui no estádio municipal. Jogo importante, jogo da noite, valendo aí meu amigo, vitória para as duas equipes, que como disse o Bismarck, quem conseguir vencer, praticamente aí encaminha a sua classificação, né? Para próximo, próximos confrontos e daqui a pouco tem outro jogão, que é Setúbal e Pantanal A, dois times A, Setúbal A e Pantanal A. Você vai acompanhando os primeiros movimentos, apareceu lá chegando o Camisa Seis, o Jordi, cedendo já o lateral, cedendo o arremesso, são dois jogadores bons, tanto o Beresvaldo quanto o Bacaxi. Lá vem o cruzamento, o pé chegado, é só alegria! GOOOOOOOL! É da terra do sol! Aos dois minutos, R7 do Nordeste, o JOSE! A bola veio ali pra ele, ele chegou e encheu o pé, tem um replay do lance? Deu pra pegar não, não deu pra pegar! JOSE, camisa sete, é o cara do gol! Ele tava em posição legal, hein? Então tá aí, o Bismarck, ele tá na melhor posição do que eu, lá vem de novo a Santos Dumont, tentava de novo o tabelar ali, apareceu cortando lá o Mateusão. E ele só dá lá o tiro de meta, lá pro Beresvaldo. João Vito, olha de novo ali, apareceu outra vez cortando lá o Ricardo, tá valendo! Quem que chega ao centro do Macabal? Rasca de novo! O zagueirão Ricardo! Já no campo de ataque, o zagueirão da Santos Dumont, Sandro Bacabal, pisa nela, joga lá no meio, tentou a cabeça da bola, resvalou ali, não conseguiu. O jogador, camisa número oito, apareceu com ele, o Mateuzinho, da equipe da Santos Dumont. Se lamenta do lance perdido, Bismarck. E ligou, pediu, chegou! E agora eles estão pedindo pênalti, eu não vi pênalti não, eu vi um lance cortado normal, eu não vi pênalti, apesar do jogador, camisa oito, não é isso, o Mateuzinho, ter chegado lá, só escantei. Claro que tem reclamação, mas não tinha pênalti. Já foi cobrado? Já foi cobrado. Tem pressa, arrisca o chute, vandido, bota lá no meio de novo, tentou de cabeça, tá viva a bola dentro da área, arrisca o chute de novo. Agora vamos esperar com o contra-ataque. Lá e vem botando pra correr que é ele, é o Solivan. Na frente pro Dudu, segura ele que eu quero ver. Entrou na área, cortou pra dentro, vai arriscar o chute! Volta de novo, a bola tá viva com o Vinícius. Chegou a arriscar, perdeu! O jogo ganha emoções no final! Termina! Um pra terra do sol! zero pra ser do mal, torcedor, jogador ali entrou em campo ali pra conversar com o juiz. O juiz foi muito bem, cara. Se teve eu, mas não não influenciou, na minha opinião aqui, no resultado do jogo não, Bismarck. Eu acho que tá se precipitando a equipe ali da Sandro do Morro. Inclusive o Sandro vai lá, ó, o Sandro vai lá, tira, tira o jogador, cumprimenta lá, ó, 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 o Sandro. Sai, sai! É, cara, sai, sai! Nada a ver, olha lá, ó, 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 olha aí, ó.